Em Balneário Camboriú tem uma loja que tem tudo para o seu escritório, é a Derian Casa e Escritório que traz promoção essa semana. Dessa estante industrial 1,80 por 80 de altura com 5 prateleiras, pintura epóxi, amadeirado de 800 só por 670 reais. Também tem essa barbadia da Escrivaninha Gamer em MDP, sem gavetas, 1,60 por 60, acompanha painel de 690 só por 499. 499, liga neste WhatsApp 47984137992. É barbada, é variedade, é pronta entrega, é Derian Casa e Escritório.